Bom, as atenções todas estão voltadas lá para o Capitão Corona, que nesse momento está a bordo de um avião a jato lá da Força Aérea Brasileira, que saiu de Brasília, deve estar pousando aqui em São Paulo já já, trazendo, se tivesse uma UTI móvel, né? Trazendo o Capitão Corona, que está com diagnóstico de obstrução intestinal e certamente será operado aqui em São Paulo uma cirurgia de emergência. Ele vinha com aquele problema de soluços, vinha se queixando de dores abdominais e esta, se for realmente submetida à cirurgia, vai ser a sétima cirurgia dele nessa região aqui, intestino, abdômen e tal. Teve, eu vou falar já já, porque a nota distribuída pelo, foi o Carluxo que escreveu evidentemente, ele não tinha condições lá no hospital, estava sedado inclusive, lembrando da facada, atribuindo ao PSOL, ao PT, ou à tentativa de assassinato, é um negócio absurdo. Mesmo nessa hora, já vem o gabinete do ódio, o Carluxo e tal, colocando esse tipo de cisânia em questão.